Vai falar sobre a treta do Edilson ou não? Aí o Neto responde. Tudo bem, filho? Manda um beijo pro pessoal lá. Olá! Você é o Lucas Neto? Manda um abraço pro Lucas Neto. O time você torce? O Corinthians! Curitia? Curitia, porra! Entre São Paulo e Santos, qual desses dois você gostou da sua passagem? São Paulo. São Paulo foi muito importante na minha vida. Tive a experiência de ser campeão paulista pela primeira vez. O que achou do David Ulisses declarar corinthiano e chegar beijando no escudo do Flamengo? Qual o problema? Não pode fazer isso? Qual é a hipocrisia que vocês... Não tem problema nenhum. Ele é corinthiano e o Flamengo contratou e não tem problema nenhum. NETO, por que você não gosta do Flamengo? É mentira. Eu adoro o Flamengo, cara. E torci pro Flamengo agora contra o Barcelona e o Guarquil. Eu gosto muito do Flamengo. Eu só acho que as coisas erradas que o Flamengo vem fazendo, aí não tem como não falar. Querendo ter torcida antes. Sendo que, diga-se de passagem, foi o primeiro time a treinar. Foi o primeiro time a chegar até Brasília e se associar ao Bolsonaro. Essa é a parada. Aí o Flamengo quer fazer um campeonato pra ele. Qual a pior contratação? Lucas Lima, Daniel Alves e Luan. Daniel Alves, pelo custo-benefício, Daniel Alves pro São Paulo. Ser campeão com um clube de coração não tem preço. Tem sim. Você ganhou 18 milhões de reais. Ele não jogou a final. Ele não jogou a final. Você não jogou a final. Que diga-se de passagem. 18 milhões é só a rescisão. É, só a rescisão. Daniel Alves no Timão. Se o Daniel Alves for jogar no Timão, eu não torço pro Corinthians enquanto ele vicia a camisa do Corinthians. Vai, não vai dar! Já tomou o... O que é isso aqui? Nem eu sei o que é peculia. Eu não sei o que é isso. Mas se for alguma bebida alcoólica, já. Chicola é muito bom. Chicola é muito bom. Oi, oi, oi. Ele toma coxa, não. Quais os jogadores mais traíros que você conheceu? Eu não posso falar isso. O cara que aproveitava o elenco pro treinador. Não, vários eu conheci. Tudo vagabundo, safado. Mas, por outro lado, eu tenho a consciência que Deus foi muito maravilhoso comigo, porque eu pude me realizar jogando futebol com muita gente legal, com muitas pessoas do bem, sabe? Qual o melhor atacante de todos os tempos? Romário, Ronaldo... Romário. Romário, pra mim, dentro da área, foi melhor que o Pelé. Ô, Neto, vou defender nossa classe. O cavalo tem barriga e corre, bagaminho... Ou seja, e quem corre é bom, quem não tem pulmão. Não, mas eu curto essas pessoas o negócio de barreira, toca fogo na floresta. O primeiro que você safa é o elefante, é barrigudo, né? Vai atrapelar todo mundo. Vai falar sobre a treta do Edilson ou não? Era 30 dias só isso. Eu não tenho nada pra falar do Edilson, cara. Absolutamente nada. As pessoas que... Nada. Absolutamente nada. Quero que seja feliz onde ele tá e eu onde eu tô. E aí, cara, chegou o momento que não foi eu, não foi o Veloso, não foi ninguém. A Band achou melhor o Edilson ir pro jogo aberto. E eu sou funcionário. Sou dono do programa. O Souza caiu como uma duva pra nós. Mas o Edilson tá muito bem no jogo aberto. O que você acha do Andréas Pereira ter jogado e o William não? Eu achei que a Anvisa foi muito mal nisso, né? Ter uma coisa assim que não tem muito nexo. É uma coisa impressionante, cara. E o Andréas Pereira tá jogando pra caramba no Flamengo. E o William começou muito bem. Sem esquecer a camisa que o projetou para o mundo. O William leva também a fé para guiar o seu novo caminho. Que diga-se de passagem, Neto responde pra todo mundo, valeu? É só chegar no youtube.com barra craqueneto10. Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com barra craqueneto10, tá bom?